E bora começar o mês de maio com uma nova central de controles pra você baixar agora no seu celular Xiaomi, é isso mesmo pessoal Bora atualizar o visual do seu celular com essa nova central de controles aqui Ela é bonita, eu gostei, ela é 100% verde pessoal, até o botãozinho da lanterna fica aqui ó Não muda de cor, permanece verde né, modo avião também, ou seja, 100% verde pra quem curte essa pegada aqui diferenciada Aqui embaixo pessoal, nós temos o botãozinho de editar, que você consegue simplesmente também editar os ícones da central de controles né E eles obviamente vão ser todos verdes né, mas não parou por aí, olha que interessante Essa barrinha aqui, né, barrinha de navegação infinita, ela fica verde aqui na central de controles e aqui também na área de notificações Se liga nisso aqui pessoal, tem a barrinha verdinha aqui né, e também o xizinho pra você encerrar aqui as notificações né Então isso aqui é bem legal, bem bacana, bem interessante, aqui o íconezinho de configurações, notificações também fica verde Ou seja, 100% verde Pessoal, olha só, aqui pra gente finalizar né, se liga, se liga aqui ó Verdinha, se você gostou, quer ter essa central de controles aí no seu celular Xiaomi, no seu Redmi, no seu Poco né Com essa pegadinha aqui bem legal, o que você tem que fazer? É simples tá, vem na loja de temas e baixa esse tema aqui pessoal Majestic Clean Só que, se você é novo na Xiaomi, não sabe, dá pra você aplicar uma central de controles sem precisar tirar o tema que você está utilizando Como é que você faz isso? Volta aqui pra essa região de temas pessoal, onde tem esse rostinho laranja, vocês estão vendo, tem isso aqui ó Uma casinha, uma fixada e essa aqui, o rostinho laranja No rostinho laranja, vocês vão vir aqui pra região de personalizar E aqui você vem pra barra de status né, muita gente chama de barra de status Então, pra você mudar a barra de status, que é a mesma coisa da central de controles Basta selecionar essa opção Seleciona aqui o tema Majestic Ocean, na verdade né pessoal, olha só, falei errado o nome né É Majestic Ocean Oceano Majestoso, enfim Vem aqui e aplica né, e parte pro abraço Não precisa reiniciar seu dispositivo, nem nada Fazendo isso, olha só, central de controles verdinha pra vocês